Queridos Gracipais, estamos aqui na Semana do Casal, Semana da Mulher Casada. É importante tratarmos assuntos relacionados a nós, lembrando que o casamento é um ministério e o casamento só é possível em Deus. E não adianta você ser uma boa mulher lá fora se você é uma péssima mulher dentro da tua casa. E hoje a nossa temática é esposas intercessoras. E sim, aplica-se aos maridos também, maridos intercessores. Quem é o principal intercessor da tua família? Quem é a principal intercessora do teu marido e dos teus filhos? Querida, quem tem orado pelo teu marido? Quem tem orado na tua casa? Quem é? É a mamãe de aconiza da tua igreja? É a irmã que rege o louvor, que rege as mamães? É quem? É o profeta. O profeta do fogo, da boca quente do fogo, que entrega as profecias frescas. Quem deve ser a principal intercessora da nossa família? A principal intercessora do marido? Eu, a esposa. Porque nós somos uma só carne. Então, eu tenho autoridade espiritual sobre o meu marido. Olha, isso é muito forte. Eu tenho autoridade espiritual sobre o meu marido. Porque Deus me escolheu, me chamou para ser a auxiliadora dele. E quando acontece o casamento, pastora Ruth, né? Depois do ato sexual, o primeiro ato sexual. Aí é que acontece o milagre de uma só carne, né? Então, a dor do meu marido é minha dor. O pastor, eu posso pedir ajuda. Quando o problema é gigante. Mas há problemas que eu tenho que começar a combater aonde? Em casa, pastora Ruth. Para que aquela árvore não se torne um imbandeiro. Então, eu começo. Eu é que conheço a minha casa. Eu é que conheço as dores e as alegrias do meu esposo. E não é só orar porque tem problema, não. Há dias o meu esposo foi a consulta, pastora Ruth. Foi fazer um check-up. Tudo bem. Estava tudo bem com a saúde dele. Eu tirei um dia, uma tarde só de louvor. Pastora Ruth. Parei na minha varanda. Comecei a louvar. Pai, muito obrigada. O meu marido está saudável. Pai, obrigado. Os exames de sangue deram tudo bem. Todos os exames. Obrigada, até o marido. Um dia de adoração pelo seu marido. Eu estava adorando pela vida do meu esposo. Não importa. Eu é que sou a esposa dele. Eu tenho autoridade sobre a vida dele. Então, Deus me escolheu como Atalaia, como profetiza, como Jeremias, do meu marido, para profetizar. Eu é que sei o quê? As palavras de bênção. Eu é que conheço a palavra. Quem conhece a palavra, a esposa que está aí, que conhece a palavra, você é Jeremias da tua família. Leia Jeremias 1. Isso. E vai ver, Deus chamou Jeremias antes do ventre da minha mãe. Isso. Antes da minha mãe me conceber. Deus já sabia que eu seria a esposa do Eduardo. Aleluia. E Deus já me conectou a ele, pastora Ruth. E uma coisa muito séria. Sabe por que tu tens autoridade espiritual sobre o teu marido? E a tua oração tem potência pelo teu marido, pela tua casa, pelos teus filhos? Porque a tua oração, ela é embasada no amor. A base da tua oração é o amor. E Deus ouve uma oração feita com amor, por amor, para o amor. Se tem uma linguagem que Deus ama, é o amor. Me perdoem o pleonasmo. Isso é muito importante. Segundo, é importante que você entenda, como já disse a pastora Fátima, ninguém conhece as limitações da tua família como você. Então, tu, quando estás a orar pela tua casa, pela tua família, tu fazes o quê? Tu fazes uma oração inteligente. Então, tem muitas esposas que não sabem fazer uma oração inteligente para o seu marido. O teu marido está a sair, Deus. Ele saiu agora. Tu ficaste em casa. Pega o Salmo 121. Pega o Jeremias 33, 3. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas ocultas e profundas que tu ainda não sabes. Às vezes, tem situações que Deus te revela, na medida que tu estás a orar a respeito do teu marido. Algum problema que está acontecendo no trabalho dele, alguma dificuldade, alguma preocupação financeira que ele está a ter. Então, ele fica frio, ele se fecha. Algumas questões de humilhação que ele pode estar a ter por parte da família. Isso pode afetar a sua questão sexual. Começar a gerar alguma impotência, alguma dificuldade, porque ele não consegue se concentrar. Alguns medos e traumas. E os homens têm mais dificuldades de falar do que nós, mulheres. Para nós falarmos é tranquilo, é fácil. Mas os homens, não. Eles precisam ser fortes. E muitas vezes, eles abdicam deles mesmos. Para poder dar lugar para nós. Para a paz na família, para a qualidade. Isso. Gerar equilíbrio, proteção. Mas a mulher que está atenta dá conta. A mulher que está atenta dá conta. A mulher que ora dá conta. A mulher que é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te avisar. Ele te fala, ainda lhe pergunta isso. É verdade. Ele vai avisar. Então, a mulher tem que se encher, se embriagar do Espírito Santo. Aleluia. Para que o Espírito Santo te oriente. Aleluia. Para que você seja dominada, com a mente controlada. Essa é a hora de falar. É. Hoje não fale, abraça a sua. Abraça a sua. Chegou tarde, chegou assim. Abraça a sua. Põe uma mesa bonita para o seu esposo. Honre o teu esposo. Honre ele. Ore por ele. Ore em todo o tempo. Ore por ele. Pela saída dele. Pela entrada dele. Declare que ele será bendito na saída. Bendito na entrada. Declare que ele será inteligente. Será sábio. Será promovido. O seu salário será aumentado. É uma benção. É uma benção. Porque o Senhor vai multiplicar tudo o que ele tocar com a palma das mãos dele. Declare que ele terá amigos leais. Declare que ele será um grande homem. Declare que ele esteja protegido contra envenenamentos. Contra armadilhas de Satanás nos locais onde ele passa. Declare que ele será um referencial. No local de trabalho. Na rua. Na família. Que ele será honrado. Respeitado. Valorizado. Um homem de Deus. De oração. Da palavra. Um bom marido. Um bom pai. Um bom esposo. Um bom líder. Um bom funcionário. Um bom patrão. Um bom... A graça de um bom pai. Ezequiel 37. Amém. Aleluia. Profetiza. Amém. Não é, mano? Que a graça de um bom pai repose sobre o meu marido. Yes. Que ele seja um pai como José. Eu também quero ser uma esposa como Maria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. É só isso. Amém. E tudo isso com base no quê? No amor que você sente. O ambiente fica leve. Há um fogo da parte de Deus. Exato. A alegria. Há resposta. Há respeito, amor, há graça. Hora só. Plante no espiritual. O que tu queres colher no físico. Amém. Desejamos pra você um feliz casamento. Que Deus te abençoe. Beijo. Um casamento é uma bênção. Quem teve a graça. Aleluia. Quem já tem a graça. Aproveite. Casa mesmo. Fica feliz. Ah, meu teu marido. Ele é teu marido. Ele ama mesmo assim. Uh.